Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Olha, daqui a pouquinho nossa roda da fofoca, Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos e seus bafões, Alessandro Lobianco, do Rio de Janeiro, com o lado carioca da Tarde é Sua. Mas, nossa primeira página é um assunto muito delicado hoje, gente, porque a gente vai falar de uma atriz global, não é? Que o filho foi dado como desaparecido e, na sequência, dado como morto. E isso vem provocando uma série de desdobramentos que atingem a família como um todo, né? Como um todo. Então, daqui a pouquinho, Alessandro Lobianco, ele vem direto do Rio de Janeiro, vai falar pra gente quem é essa atriz global, porque, né? Como que esse filho foi dado como desaparecido, dado como morto? Será que se não colocar e jogar essa notícia pra mídia, esse filho não aparece? Porque ele era presente e ele chegou a dar muitas entrevistas. Como é que, de repente, alguém some assim, some no ar, pode ser dado como morto e, inclusive, a justiça entrar nessa história e resolver fazer até uma partilha de bens? Como é que pode uma coisa dessas, não é? Essa história tá intrigando muita gente, essa história é alvo de uma investigação por parte do Alessandro Lobianco, investigação jornalística, não tem nada a ver com investigação policial, aquela coisa de conversar com as pessoas, tentar encaixar as peças no tabuleiro, entender o que possa ter acontecido. Falar dessa atriz global, até onde essa mãe influenciou um filho nessa vida, como é o relacionamento desses dois, ou como foi, durante muitos anos, o relacionamento desses dois, pra que, de repente, as coisas pudessem ter chegado a esse ponto em que elas chegaram. Então, é uma coisa que, realmente, vai mexer muito com o coração dos fãs dessa estrela e mexe muito também com todo mundo, porque é um caso recheado de pontos de interrogação. E o que a gente mais quer é que as coisas sejam resolvidas e bem resolvidas e que o público que sempre acompanhou e sempre prestigiou o trabalho dessa grande estrela, estrela de primeiro time da Rede Globo de televisão, possam saber do desfecho dessa história, que possa, de fato, ter um desfecho dessa história. Por isso, eu, particularmente, isso é uma opinião só minha, eu acredito muito que esse caso, vindo à tona, como vai vir hoje aqui, através do nosso programa, a gente possa ter notícias, sim, desse rapaz. A gente possa, sim, localizá-lo e, quem sabe, Deus, não é? Convida, porque essa história desaparece, depois é dado como morto, que procuraram, 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 nunca acharam. Peraí, gente, né? Vamos jogar de novo aí, vamos fazer com que o máximo de pessoas tome conhecimento dessa história, para que, de repente, quem sabe, milagres acontecem. Às vezes, muita gente é dada como desaparecida, depois é dada como morta, mas está aí pelo mundo e acaba aparecendo e acaba solucionando uma série de coisas que ficaram pendentes na vida. Esse pode ser o caso, sim, né? Por isso que eu achei que seria legal, a nossa direção aprovou, que o Alessandro Lobianco levantasse essa história e a gente pudesse jogar no ar para vocês. Quem sabe a gente acaba ajudando, acaba trazendo de volta uma pessoa, ou pelo menos sabendo do paradeiro dela, né? E a família possa, enfim, ter uma solução para esse ponto de interrogação gigante que já está levando a uma situação radical aí, envolvendo até a justiça. Então, é importante que isso, de fato, seja esclarecido, que todo mundo tome conhecimento de todos os detalhes e que se esse rapaz estiver por aí, e Deus queira, não sei porquê, bota o fé que isso aconteça, ele possa aparecer e explicar também para a gente por que esse sumiço, não é? Por que esse desaparecimento, assim, sem mais, sem menos, as pessoas não ouviram mais falar dele, nunca mais deu nenhuma entrevista, sumiu no mundo, desapareceu e, de repente, as coisas tomaram o rumo que tomaram, né? Foi o relacionamento com a mãe, é isso que deixou nele algum tipo de trauma, algum tipo de tristeza absurda, que ele não conseguiu lidar com essa situação e resolveu sumir de circulação, não é? Sumir de circulação é muito diferente de, de repente, ninguém mais saber o paradeiro porque ele teria morrido, não é? A esse ponto que a gente quer chegar, de maneira nenhuma, o que a gente quer é uma resposta. E se Deus quiser, como eu falei na abertura do nosso programa, uma resposta muito positiva. A gente vai ouvir daqui a pouco também a opinião do Vladimir, a opinião do Tiago, a opinião do Felipe, não é? Porque eles também vão tomar conhecimento desse caso agora, com a explanação, com a explicação, que o Alessandro Lobianco vai dar para a gente, como ele vai contar tudo isso em todos os detalhes. Então, aí vai ser melhor até para a gente poder se posicionar e levar, quem sabe, um choque de realidade com essa história toda, porque o tempo passa e você acha que as coisas já ficaram lá no passado, já foram resolvidas, ou então aquele velho ditado, o que não tem remédio, o remediado está, vida que segue, aquelas coisas que a gente sempre fala, que servem como um consolo e também como uma alavanca, para que a gente vá em frente mesmo e não fique parado, estacionado na vida. É proibido, né? Parar na vida, como a gente sempre fala também. Então, vamos esperar direitinho essa explicação, vocês vão saber quem é essa estrela global, quem é esse filho que tanta gente acompanhou, o crescimento dele, a história dele, e de repente, olha, a estrela global, com a Hebe Camargo, que gostava demais dela, aliás, o Brasil inteiro gostava demais dela, acompanhou toda a história dessa grande estrela, e de repente, acontece uma coisa dessas com o filho e as respostas não vêm. E não vêm há tanto tempo, há tantos anos, que a justiça se pronunciou, a justiça deu o rapaz como morto. Vamos, então, começar a puxar o fio dessa meada, ver se a gente chega em algum lugar em que alguém não tenha conseguido chegar ainda e se consiga uma resposta sobre isso. Então, eu vou chamar direto do Rio de Janeiro o nosso repórter Alessandro Lobianco, que vai começar a contar essa história pra gente. Boa tarde, viu, Alessandro? Essa tarefa não é muito fácil, não, né? Aliás, não é nada fácil. É verdade, Sônia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os meus colegas aí da bancada, a todos que nos assistem. Uma história super intrigante pra justiça, Sônia, e que a justiça tentou esgotar todas as formas possíveis de diligências pra saber se esse rapaz poderia ser encontrado vivo e o caso fosse solucionado de uma forma mais amena e na base do diálogo. Mas o caso é tão intrigante, Sônia, e tantas coisas foram tentadas por parte da justiça que isso arrastou o processo 19 anos, Sônia. Demorou 19 anos pra ter uma solução. E como você falou, é bom reforçar, houve uma discussão até muito grande entre eu e as pessoas que eu conversei antes de levar essa pauta pra vocês, até no sentido que é realmente o que você falou. Alguém olhando essa matéria, de repente, esse rapaz de fato pode aparecer, isso não é uma hipótese descartada. Não é, não é. E o que é muito importante também pra essa família, Sônia, é caso de fato ele esteja morto, ele tenha acontecido algo trágico, ele tenha vindo a falecer, que alguma terceira pessoa que saiba e tenha essa confirmação, tenha esses detalhes, procure, né, ou a justiça, ou a família, pra que possa dar também uma tranquilidade, né, porque é muito ruim a gente saber que alguém tá sendo dado como morto porque não há respostas, não há nenhum indício de onde essa pessoa esteja, mas também não há nenhuma confirmação concreta sobre esse falecimento. Então é uma agonia que já se arrasta há 19 anos, como você falou, a justiça tem que andar, né, ela não pode parar e esperar. Então é realmente uma artista, Sônia, que foi muito famosa, fez muito sucesso e envolve uma partilha de bens, né, uma herança deixada aí, que foi esse próprio filho que entrou na justiça pra ser o inventariante. Sim. E um detalhe curioso, Sônia, quando ele entra na justiça pra ser o inventariante desses bens, ele tem até um conflito ali judicial, porque o que se ventilava na época é que ele foi adotado, Ele foi adotado. Mas foi legal, foi tudo documentado, a adoção foi via judicial, então foi uma coisa fácil incluí-lo como o inventariante. Mas uma surpresa, Sônia, logo após a justiça aceitá-lo como inventariante inicial, diálogo da partilha, essa pessoa vendeu a casa da mãe, de uma forma ilegal, sem inventário, com parte do dinheiro. Isso é o que a justiça conseguiu apurar até hoje. Essa pessoa comprou uma casa numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, uma comunidade com histórico de violência, com histórico de tráfico, e logo depois que essa pessoa mudou pra lá, nunca mais foi dada qualquer notícia acerca dessa pessoa, desse filho. Então o que acontece? Por que ele foi reconhecido, Sônia, como morto? Porque paralelamente a esse processo da partilha, esse filho dessa grande artista, ele tinha dois filhos, essa grande artista tinha dois netos. E a mãe dessas crianças se desesperou também com o sumiço desse pai, e numa vara da infância e juventude, entrou dando ciência que o pai estava desaparecido, e pediu ali um processo de pensão. Então correram dois processos paralelos, tentando achar esse rapaz. E a vara da infância e juventude também, depois de anos, conseguiu ter um parecer, com base em todas as pessoas que eles conversaram, mas que não é uma coisa conclusiva, concreta, como a gente falou, mas ter um parecer de que essa pessoa não tem mais diligências a ser feita pra que essa pessoa apareça. Tudo já foi feito. E como o processo de paternidade, pensão, é uma coisa que tem que andar mais rápido pra não prejudicar os filhos, ele foi dado como morto. Essa vara informou pra outra da partilha, olha, o nosso processo foi encerrado, dando ele como morto. E isso foi numa época em que essa outra vara ali de partilha já estava completando cinco anos ininterruptos de busca, sem nenhum sucesso. Então o juiz dessa vara da partilha entendeu o seguinte, mediante a informação que tivemos da outra comarca, de que ele está morto, mediante todas as diligências que nós já tentamos, nós vamos reconhecer esses dois netos como herdeiros legítimos. Mas herdeiros do quê? Desculpa, Sônia. Herdeiros do quê? Se ele vendeu a casa. É, herdeiros de todos os bens que ela construiu ao longo da carreira dela. Porque agora que esses netos foram reconhecidos, que vai ser feito agora de fato, sabendo quem é o inventariante legal, uma arrecadação de bens dessa pessoa. Agora sim que vai ser começado a arrecadar conta bancária, tudo que está no Banco Central, tudo que possa ter atrelado. Isso não foi feito até hoje porque há 19 anos que a justiça busca saber o inventariante legal para reportar todos esses dados para o inventariante. Como não tinha inventariante, a justiça não começou a gastar diligências e todo esse processual em face disso. Agora isso vai começar a ser feito. O que se sabe até agora, Sônia, é que de antemão a justiça, como já teve conhecimento que essa casa foi vendida de forma ilegal por esse filho, a justiça já conseguiu recuperar essa casa. Essa casa agora já vai para esses netos, mas agora vai ser iniciado um trabalho mesmo de arrecadação total de bens e patrimônios dessa artista porque ela teve um tamanho muito grande nos anos 70 e 80 dentro da televisão, dentro da Rede Globo. Então a justiça entende que deve haver sim um patrimônio que vai começar arrecadado agora. Uma grande preocupação é será que esse filho está vivo e ele tinha conhecimento desse patrimônio e de alguma forma teve acesso e por isso desapareceu? Sim. Um indício que a justiça teve, Sônia, é que tratava-se ali na época que ele pediu o inventário, de uma pessoa que estava tendo sérios problemas com dependência química, com drogas. Pensei nisso. E esse é um elemento importante para a justiça poder desconfiar que tudo leva a crer que de fato ele possa ser dado como morto, porque são cinco anos, Sônia, sem notícia alguma. Na verdade, cinco anos de diligências, porque que a família tenta localizar, já estamos indo para 19 anos. Então é um tempo porque realmente a justiça entende como confortável para dar a essa pessoa como falecida. Sônia. Certo. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui a opinião dos nossos convidados antes de a gente revelar o nome dessa atriz, do filho dela, tinha um grande amor por esse rapaz. E sei lá, depois dessa história você fica pensando, se ele vendeu uma casa ilegalmente, agora já está recuperado, né, para os filhos dele, para os netos da atriz, talvez seja aquela coisa de sumir no mundo para não ter que prestar contas à polícia mesmo, não ter que se acertar com a justiça. Realmente, eu lembro de históricos de droga, de dependência química, isso talvez possa ter levado a um fim violento, a gente não sabe, essas dívidas com traficantes, ele tinha mudado para um local de muita violência também, isso já é informação da polícia, pode ter sido determinante para uma perda de vida mesmo, mas ainda acredito que ele possa, de fato, estar vivo. e agora que a história vai tomar uma outra dimensão, quem sabe, ele até possa repensar, estiver vivo, resolver aparecer e se mostrar para os filhos, acertar a sua vida e as contas com a justiça, se tiver que fazer isso, botar tudo nos eixos, mas isso é só a minha opinião, é só achismo, boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Olha, se for realmente o que eu estou pensando, há uma amorosidade aí em todo esse processo, já vem de alguns anos essa história, tem essa questão da adoção e querendo ou não, se a pessoa acaba se desfazendo de um bem que está num processo de inventário, é um crime. Vai ver se não se desfez dos outros e se for um caso clássico de dependência de drogas, você vende até sua alma, você vai vendendo tudo o que você tem. Talvez tenham sabido só da casa e agora que vão mexer no patrimônio da atriz, que eu me lembro não estava muito mais em boas condições financeiras, acabam descobrindo que não existe esse patrimônio. E o pouco que tem pode ter sumido. pode ter sido vendido também. Tem multa, vai muito dinheiro em todo esse processo, tem a questão judicial, enfim, vai dar pano para mamar essa história. Uma questão importante de ressaltar é que isso foi levantado no processo, que talvez essa atriz ali no final, ela não estivesse em boas condições financeiras. Mas o grande problema é que esse filho, ele detinha todo o patrimônio intelectual dela até então. Então, nenhum dinheiro pode ser feito depois com o intelectual dessa pessoa porque esse filho também desapareceu. Entendi. Que coisa, né? Tiago Rocha. Olha, se os colegas escritores tiverem sem ideias, porque hoje a gente vê muita... Olha, isso é um longa-metragem, isso é uma novela que dura um ano. A própria história dela é uma novela, né? Então, assim, quanta coisa vai acontecendo, a gente sabe o quão difícil é você vender uma casa, vender um carro, você tem que passar no cartório, passar aqui, passar lá. Como é que conseguiram fazer tudo isso? Exatamente. Como é que conseguiram juntar todas essas histórias? Porque assim, passou, né? Alguém comeu bola no meio do caminho, porque se não podia, como é que efetuou? Como é que fez? Então, assim, eu tô doido pra... Eu não tenho ideias... Nessa foto aí, é que depois vocês falaram que já é uma mulher que já faleceu, uma crise que já faleceu. Eu falaria Cristiana Oliveira. A Cristiana Oliveira tá vindo pela foto. Não, eu sei disso. Ah, que susto. Não, mas naquela foto, pelo vulto, eu falo assim, gente, será que tem alguma coisa que aconteceu com a Cristiana Oliveira? Não, graças a Deus, não. Mas graças a Deus, não é a Cristiana Oliveira. Não é. Felipe Campos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde pra vocês. Eu não tenho a mínima ideia quem seja. Tá. A mínima ideia. E assim, eu acho que essas histórias, elas acontecem em todas as famílias. Tomam uma notoriedade maior, óbvio, porque se tornam artistas e isso acaba vindo a público, né? Mas eu acho que... Eu não sei exatamente quem é, mas nós sabemos que droga é um assunto complicado. Você acredita nesse caminho pra essa história? Eu acredito, eu acredito. Eu acredito porque, pelo que o Alessandro contou, todas essas escapatórias, essas escapulidas, vamos dizer, isso tem muita questão, assim, parece... Ou algum vício, entendeu? Pode ser, isso pode ser um... Pode ir pro alcoolismo, pode ir pra droga, enfim, mas isso tem... Algum tipo de dependência. De dependência. Explicar aí uma situação absolutamente resolvida aos olhos da justiça, mas não aos olhos, né? De quem acompanha essa história, porque o sumiço... E dá-se jeito em tudo hoje em dia. Exatamente. Mesmo que seja algo que seja patrimônio de alguém que não está mais aqui, as pessoas conseguem, de uma maneira ou de outra, driblar aí os meios legais para favorecimento próprio. E ter esse dinheiro. Agora, o que me chamou a atenção foi a história de dado como morto. Justamente porque a polícia fez cinco anos de diligências, o Alessandro pode repetir esse trecho da história, e nada, nada, nada. Nem uma pista. Não consegue... Olha, se a gente for... Na verdade, Sônia, é quase dez anos de diligência e cinco anos de uma comarca. E aí uma outra comarca ficou aguardando o trabalho que uma já tinha iniciado, quando viu que não estava dando resultado, iniciaram. Então foi um longo tempo de diligências e a conclusão mesmo, Sônia, depois dessas diligências, ficou duas correntes ali entre a justiça e os policiais envolvidos aí nessas diligências que eu conversei. Uma, ele tinha problemas com drogas sérios, então isso pode suscitar que talvez tinha dívidas, né, em relação a isso. E também isso tudo acontece num momento em que a mãe pedia pensão, pedia regularização desses filhos. Então há uma corrente que acha que, olha, ele pode ter vendido a casa pra se livrar disso tudo, pagou a dívida, ficou com parte do dinheiro e pra não ver filho, sumiu, desapareceu. Agora, tem uma corrente também que é principalmente na polícia civil que não descarta o fato, né, de depois dele ter se mudado aí pra essa comunidade, como ele já enfrentava problemas aí com drogas, que isso possa ter acontecido uma coisa mais séria mesmo, né. Então tem essas duas correntes. O que a gente espera mesmo, e é o que você reforçou na abertura, é que essa matéria talvez possa fazer com que alguém que saiba ou o próprio apareça e dê uma luz melhor, né, sobre o que possa ter ocorrido. É verdade, porque acontecem esses tipos de casos com toda certeza. A gente tem até hoje não resolvido o caso da Priscila Belfort, Priscila Belfort. Então, a irmã do Vitor Belfort, que é Priscila mesmo, né, que até hoje, até hoje, não se sabe. A menina desapareceu no mapa, já se fala mesmo em assassinato, mas nunca houve uma coisa concreta, uma coisa oficial. Nenhuma prova concreta indicando nada, né. Nada, nada. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Nenhuma pista, nada. Porque eu iria da forma mais simplista. Não tem atestado de óbito? Aí você já deu esse exemplo? Não tem. Não tem. Não tem. Entendeu? Porque assim, a forma mais simplista é procurar o atestado de óbito. Tudo foi feito, né? Tudo foi feito. Até escavações, terrenos apontados, áreas vasculhadas, nada, nada, nada. Agora, no caso dessa atriz, se for essa daqui... E muitas entrevistas feitas com pessoas ali nessa comunidade que também não se sabe se elas não falam nada porque realmente tem medo de falar algo ou porque realmente não se sabe mesmo. Mas o que se entende é que a casa dessa pessoa estava lá e que ele não levou nada também. E é isso que intriga, né? A justiça. Porque se ele tivesse desaparecido levando os bens, não tem roupa, levou objetos, né? Talvez ele realmente foi para algum local. Mas tudo estava lá, né? Então é uma coisa que intrigou muito. Há 19 anos isso intriga a justiça. E é como você falou, Sônia, a justiça não pode parar, né? Isso tem que andar. Então, o juiz até ressalta nessa decisão que ele deixa bem explícito. Dada as notícias, né? Dada a informação que chega ao juízo de que ele estaria morto e dado a cinco anos de diligências esgotadas, defira o reconhecimento para os netos do inventário. Certo. Quer dizer, os netos da atriz nesse sentido estão amparados. Vai haver um inventário. Agora, é saber se existe um patrimônio para ser dividido entre os dois filhos, né? Do rapaz que desapareceu que era o filho abertivo dela. Se não tiver, seria só a casa que eles conseguiram aí graças a Deus recuperar. Que eles conseguiram de volta. Já é alguma coisa. Mas pela dimensão da atriz, há uma expectativa grande que haja algum patrimônio aí, né? É porque é realmente contas bancárias. Isso tudo ainda não foi vasculhado de uma forma mais profunda. Isso vai ser feito agora já que se sabe quem é o inventariante e a quem isso deve ser reportado. Tá certo. É uma dessa muito famosa. Porque só senta no sofá da Hebe Camargo uma pessoa que é muito famosa. Verdade. E acabou de passar ali do lado uma foto dessa atriz com a Hebe Camargo. É verdade mesmo. Até hoje as pessoas procuram sobre se for essa atriz nas redes sociais. É verdade. É assim... Desperta interesse. E faz tempo que ela faleceu? Muito triste. Um fim de vida muito triste. Um fim de vida muito sofrido por isso que eu não acredito, gente. Olha... Que ela tenha deixado um patrimônio... Faz tempo que ela faleceu. Ou uma coisa representativa. 19 anos, né? Ou 20 anos, uma coisa assim. Nossa, bastante. A 19 que ele sumiu. Porque eu me lembro que logo depois da morte dela ele ainda veio a público. Ele deu uma série de entrevistas. Ele não se conformava com a morte da mãe. E ele falou muita coisa naquela época. por isso que, né? Ser estranha uma coisa dessa. Ele estava muito ativo. Ela tinha um histórico de dependência de drogas, sim. Ela tinha. De repente, você convive com alguém assim e acaba tomando o mesmo caminho. A gente nunca sabe na verdade. Ela só tinha esse filho. Ela só tinha esse filho. Ela só tinha esse filho. E era da Globo? Era da Globo. E ela faleceu do que, Sônia? Então, daqui a pouquinho nós vamos saber. Posso falar? Pode. É, porque o motivo do falecimento é uma pista boa. Ela faleceu em maio do ano 2000 de um câncer. Mas sabia-se também que ela era portadora de uma doença mais grave, né? Que possa também ter complicado ali a situação do tumor. Exatamente. Porque ela foi a primeira mulher com diagnóstico de AIDS no Brasil. Ah, já sei. Ela foi a primeira mulher com esse diagnóstico. Então, pode falar quem é. É a querida e saudosa Sandra Brea. A Sandra Brea. Daí, a Sandra Brea. Depois de 19 anos chega uma resolução aí para o inventário da Sandra. Essa é uma decisão recente. Já saiu esse ano, né? Então, agora as coisas vão começar a caminhar aí para essa família que há 19 anos aí luta por uma solução judicial para esse caso. A gente entende que foi uma amorosidade muito grande da justiça, mas é porque realmente depois que a justiça dá uma pessoa como morta e essa pessoa aparece, há todo um transtorno judicial. Então, pelas pessoas que eu conversei, a justiça preferiu ser bem cautelosa com isso. Agora, fica uma ressalta, né? A justiça fala, né? Claro que a gente quer que ele apareça vivo, que esses filhos possam ter de volta esse pai, mas uma coisa é fato também. ele vai precisar é se explicar, né? Judicialmente, porque é por esse sumiço, tudo. Então, é o que as pessoas ressaltam, por mais que ele não apareça, é que qualquer pessoa que tenha convivido com ele ou saiba onde ele estiver, que dê informação, que fale, porque no final vai ficar tudo bem, né? No final, ninguém vai ser preso. No final, vai ficar tudo bem, né? O que as pessoas querem é só saber a verdade mesmo e por isso foi levado em consideração a importância que a nossa matéria teria aí a nível nacional de poder ajudar nesse sentido a desmistificar mesmo as respostas que nem a justiça você está encontrando até hoje junto à polícia civil, Sônia. Está faltando a gente dar o nome dele, né? É o Alexandre. É o Alexandre Bré. Alexandre Bréia Brito. Brito, isso. Alexandre Bréia Brito. Ele está realmente desaparecido há muito tempo e como no caso da Priscila Belfort que você citou, Sônia, não há nenhuma pista, né? As únicas pistas que tem é que ele vendeu a casa e se mudou para essa comunidade. A partir daí não teve mais informação sobre ele. Vocês mostraram um despacho, é isso? O que é esse documento que vocês jogaram aí na tela? Pode falar, Alexandre. Esse documento, Sônia, é o despachozinho do juiz falando, né? Que foi informado pela outra comarca de infância e juventude que ele estaria morto por todas as diligências que já foram feitas lá que batem também com as diligências deles e que reconhecem então aí os netos, né? Como herdeiros aí dessa partilha, né? Como inventariantes aí para que isso possa ser isso possa ser solucionado pelo menos no que compete aos bens e ao direito de propriedade intelectual da Sandra. É verdade. E só uma coisa também porque tem gente que fica tão encrencada mas tão encrencada tão encrencada na vida que resolve sumir no mundo mesmo rompe com tudo com toda uma existência e recomece em algum lugar e não quer mais contato não quer mais saber de laço acabou. Viu, Thiago Yogi? Com um ano, Sônia, né? É, mas aí era um... E isso que você falou, Sônia é muito importante porque eu conversei com alguns juízes da vara da infância para saber primeiro se isso era comum e ele me falou o seguinte que essa questão da pessoa desaparecer e recomeçar a vida em outro local isso é uma coisa que pode ser atípico aqui para a gente para o mercado de celebridades esse campo mas para pessoas que não são conhecidas ele falou que lá são trocentos casos isso é muito comum mesmo a pessoa ele falou olha, a gente tem muitos casos aqui ou de pais que se matam porque não estão não aguentam a pressão de assumir a família assumir ou também desaparecem eles mudam muitas vezes pegam dinheiro e vão para outros países ou vão até para locais no interior do interior do Brasil mas que tirando a esfera das celebridades isso é muito comum acontecer Sônia como você falou e aí a gente lembra que a perda da mãe foi um baque muito grande para ele lembra? para ele para o Brasil inteiro e o que chama a atenção o curioso é o seguinte existem duas possibilidades essa dele ter dado como morto ou então mudou de identidade porque como é que a pessoa fica duas décadas sem votar sem um auxílio do governo sem uma conta bancária sem tirar uma carteira de habilitação fizeram todas as diligências tudo que está passando pela nossa cabeça como é que você vive 20 anos já passou pela cabeça da polícia e já foi investigado é quando falar de diligência porque foi todas as possibilidades todas as investigações agora me atentou aquele Manuel da Costa é o neto é o neto que está no despacho aí não é que é o é o filho dele é que está naquela deve ser o inventariado ali ó Manuel Jesus da Costa inventariante esse aí é o neto sim são dois netos que foram reconhecidos tá que idade tem porque eles também não devem ser adultos ainda uma eu posso divulgar o nome porque ela já completou a maioridade agora que é a Raíssa o outro a gente não pode falar porque ele ainda é menor de idade então por isso que também foi muito difícil eu ter acesso a isso demorei um pouco Sônia porque tinha essa parte da vara da infância e juventude e como envolve o menor de idade teve muita coisa que a gente não teve acesso por meio do processo que a gente de forma alguma vai quebrar sigilo com o processo envolvendo o menor então foi procurar fontes e policiais envolvidos nas diligências pra gente conseguir amarrar essa história e trazer esse caso pra cá hoje tá e lembrando né porque ela sempre vai ser lembrada como uma estrela da Rede Globo de televisão mas o final de carreira dela foi vivido no SBT né quando ela deixou a Globo foi pro SBT que ela se transferiu ela não tá aí ao lado da Hebe à toa não foi uma liberação da Globo pra ir pro programa da Hebe não ela já era também uma estrela do SBT o Elias nosso diretor trabalhou com ela dirigiu também a Sandra Bé no SBT ela fez linha de shows não é não me lembro se ela fez novela mas ela fez linha de shows na própria mas aí ela já tava ficando absolutamente esquelética muito debilitada ela foi perdendo a capacidade de trabalho realmente foi se afastando e aí ela ela ficou só cuidando da saúde mesmo até o final e não foi um final de vida nada fácil pra ela de verdade Sônia só pra esclarecer que eu tive aqui a informação de uma fonte judicial que o José Manuel da Costa que tava é que tá aí nomeado né retiro do José Manuel da Costa né o título de inventariante ele foi um nomeado judicial porque como o rapaz ainda tava desaparecido e não havia ainda ninguém a justiça fez o inventariante judicial só pra ter ali alguém até o caso todo ser solucionado então esse José era um representante da justiça ali pra que pudesse ali a coisa começar pra poder representar a família e poder deslanchar o processo tá certo como se fosse um advogado ali representando tá certo então então a gente deixa no ar o nome completo dele que você pode repetir não é filho de Sandra Breia 19 anos aí desaparecido todas as diligências foram feitas por parte da polícia por parte da justiça depois o desaparecimento foi dado como morto mas os netos reconhecidos com o direito ao patrimônio da estrela resta saber se esse patrimônio existe pelo menos uma casa que o filho dela tinha vendido ilegalmente após a morte da Sandra essa já foi resgatada pela justiça mas ele nunca mais apareceu pra fechar o assunto diga não você falou que ele deu algumas entrevistas na época né qual era o teor das entrevistas era isso era lamentando extremamente a morte da mãe saudades e bastante desorientado mesmo com o futuro e ele queria que a herança dela parte fosse utilizada pra criação de uma fundação com o nome dela exatamente isso também ele queria se envolver em vida é porque é de uma época que eu já não peguei tanto em vida esse filho eles tinham bom relacionamento ou na época tinham notícias alguma coisa de conflito entre os dois um relacionamento tumultuado mas de muito amor mas assim bastante tumultuado porque ela tinha um temperamento muito forte agravado também pela dependência agravado pela doença então as coisas não foram nada fáceis pra ambos mas é claro que ele preferia sim tendo a mãe dele do lado coisa que infelizmente não aconteceu obrigada Lobianco sei que daqui a pouco você volta se tem uma outra notícia bomba mais um caso temos uma bomba envolvendo 600 mil reais 600 mil reais então que bomba realmente uma bomba daqui a pouco Alessandro Lobianco Lávio Carioca da tarde é sua de volta aqui ao nosso programa ontem o Tiago Rocha terminou o nosso programa praticamente terminou o nosso programa falando do Aguinaldo Timóteo foi Felipe então na verdade ontem quando nós já estávamos terminando o programa aí eu recebi a notícia foi dado em primeira mão aqui por nós sim por você que o Aguinaldo Timóteo teria passado mal na Bahia e estava sendo encaminhado para o pronto-socorro isso realmente aconteceu mas nós não sabíamos da seriedade da história e hoje conversando com alguns amigos enfim até mesmo com os próprios filhos do Aguinaldo disse que o caso dele é bem sério só lembram ele saiu da cidade onde ele estava que era Barreiras Barreiras foi transferido para Salvador ele entrou com um quadro de 24 de pressão alto muito alto e depois isso foi abaixando porém o que acontece a pressão dele não estabiliza então ou a pressão dele desce muito ela cai ou ela sobe chega a ter picos de 19 isso foi o que eu conversei com o filho dele um pouco antes da gente entrar aqui no ar ele foi ele foi encaminhado através de um de um avião do próprio governo do estado da Bahia que disponibilizou através que nós sabemos que o Aguinaldo sempre foi um grande político então ele tem muitos contatos e então disponibilizaram fizeram toda a transferência dele aí para um hospital na capital em Salvador porém se não resolverem a questão lá em Salvador o governo também já liberou um avião para trazê-lo para São Paulo para São Paulo para São Paulo caso eles não consigam ou não não conseguem interceder ou realmente estabilizá-lo eles vão mandar realmente ele para São Paulo ele entrou o que eles chamam é de um pré-infarto não chega a ser um infarto é um pré-infarto então quer dizer ele teve todas as sensações ele começou por fora ele teve sudorese ele começou a se sentir se sentir mal muito mal e aí foi já foi rapidamente para o pronto-socorro aí é o vídeo onde ele ainda estava no hospital em Barreiras ainda ele não tinha sido transferido para o hospital em Salvador e aí eu tentei alguma coisa enfim falar ou pedir um vídeo para ele até porque o nosso público aqui na Tata é Sul é muito grande e gosta do Aguinaldo Timóteo ele está sempre a casa dele né então assim a imensidão de directs que eu recebi acredito que vocês também querendo saber do próprio Aguinaldo mas infelizmente aí eu não consegui mais contato e ele já estava realmente no trajeto tá a nossa produção acho que conversou com o Timotinho que gravou um vídeo aí para a gente vamos ver o que ele tem a dizer vamos lá boa tarde colega da mesa aqui é o Timotinho vamos lá o Timotinho está em Barreiras agora é onde foi seu primeiro atendimento devido a situação que ele teve pressão alta devido a vida dele corrida devido aos shows que ele tem feito constantemente pelo Brasil agora a real situação é a seguinte essa unidade não vai poder atender ele de uma forma mais precisa conseguimos um contato com o governador da Bahia o governador disponibilizou um jato ou um avião com uma unidade hospitalar vai fazer a transferência agora tarde do Agnaldo para Salvador e aí ao chegar em Salvador ele ser medicado o hospital vai nos informar a real situação dele médica mas o Agnaldo está sedado agora está sobre cuidados médicos e aguardando só a liberação do avião ou jato para ele fazer a transferência para Salvador vai ficar alguns dias em Salvador após Salvador ele vem para São Paulo para se cuidar de São Paulo então essa é a real situação do Agnaldo está sedado mas está bem está tudo sob controle e vamos aguardar e obrigado a Sônia a vocês aí da mesa e aos fãs e o amigo do Agnaldo que tem me ligado e ligado para os familiares para saber a real situação do Agnaldo Timóteo boa tarde e um abraço para vocês aí beijam aí para o Timotinho né também amigo da gente amigo da casa e o Timóteo tem 82 anos vai lembrar é o Benino e ele é um touro né ele é um touro ele viaja o Brasil inteiro faz show ele queria fazer show ontem ele queria fazer show ontem mesmo estando lá ele queria fazer show aí já é coisa de artista ele foi levado pelo SAMU até esse UPA Unidade de Pronto Atendimento lá em Barrinas e ele tinha um show em Santa Rita de Cássia que fica a 160 quilômetros quando o Felipe contou a notícia que ontem ele já falou não eu vou eu vou fazer meu show mas aí os médicos viram que a situação dele não era boa e hoje o filho dele também veio com essa notícia que me deixou bastante preocupado que ele teve um princípio de AVC sim por isso que ele está indo para Salvador por isso né teria sido um não aquele AVC devastador uma coisa pequena de uma pequena extensão mas que é preocupante porque pode se repetir em outros pontos ainda bem que ele não esperou muito exatamente foi logo atendido como ele foi logo atendido todas as medidas anticoagulantes estabilizadores de pressão tudo isso foi tomado para que se houvesse qualquer possibilidade de um outro se é que esse vai acabar sendo confirmado ou não ainda não foi essas medidas fossem totalmente afastassem totalmente esse risco também esse perigo mas ainda consciente o Timóteo gravou esse videozinho que vocês vão ver agora está super correndo na internet vamos lá boa noite não me sinto inseguro o médico também não autorizou achou que é melhor ter precauções ou fazemos amanhã ou lamentavelmente não teria o privilégio de estar com vocês abraço fraterno e carinho do Aguinaldo de Morte no hospital obrigado tadinho está bem abatido malado mas se Deus quiser vai dar tudo certo ele já está no trajeto né Felipe acabou de chegar acabou de chegar em Salvador eu acabei de perguntar e o Cícero que é um dos filhos do Aguinaldo Timóteo disse que o Moisés está com ele que é um outro filho disse que ele acabou de chegar no hospital eu estou pedindo o nome do hospital e enfim todas as informações para a gente passar aqui Salvador maravilha daqui a pouco o Felipe nos seus bafões dá todas as informações dessa chegada do Aguinaldo Timóteo a Salvador para continuar o tratamento vamos falar do compadre Washington agora como é que estão as coisas querem ir para outro assunto o que vocês querem fazer vamos a gente já vai chamar a nossa repórter Cintia Lima está lá na porta do hospital das clínicas aqui em São Paulo compadre Washington ontem final da tarde começaram a circular as imagens da rasteira assim que ele levou dos bandidos de um dos bandidos e que acabou provocando o tombo e o ferimento sério que ele teve na cabeça a perda de sangue enorme que ele teve em função dessa queda e olha ele bate mas de frente com a testa mesmo no concreto tem um pequeno degrau ali no frente dessa banca exatamente ali ele tropeça no degrau ele leva ele nem chega a tropeçar ele voa a cabeça ele bateu no degrau exatamente olha que judiação não basta levar um bem material existe o prazer da maldade da agressão é uma coisa absurda se encontram pessoas contra uma única pessoa olha a gente já viu que ele não estava bem entendeu e não é vergonha para ninguém olha olha com o padre Washington lá no Pelourinho ele falou que ele gosta de tomar um negocinho dele e ele não estava e ele não estava a gente viu que ele já estava mais cansado ele estava cansado bem exausto a pessoa já está cansada tem quatro e leva isso é brutal e duas mulheres dois caras assim o que mais me chama atenção é que muita gente na internet está falando o seguinte é porque ele estava de fogo e o que tem a ver uma coisa com a outra primeiro o Milton Venezes já falou dessa história primeiro que ele não estava dirigindo sim não estava colocando a vida de ninguém em risco é isso aí ele saiu de um show ele estava se divertindo e cumpriu a responsabilidade dele fazendo o show ele estava no direito dele de cidadão ele estava no direito dele de cidadão inclusive andando na rua onde deveria ter patrulha e deveria ter segurança para ele e quanta gente deixou a cara essa virada cultural várias garrafas de vinho espalhadas pela cidade e aí onde ele foi onde ele foi abordado atacado aí é o que a polícia chama de quadrilátero do crime porque vai dali da consolação até a luz e outros bairros ali no entorno onde há uma concentração muito grande de roubos de aparelho celular então ali é o quadrilátero do crime de aparelho celular bem na porta do metrô ali também é perigoso da luz ao Anhangabaú aí já é na São Luís próximo da República próximo da República é um pouco pra lá da República porque ele foi no bar do Estadão antigo prédio do jornal Estado de São Paulo que hoje voltou a ser o hotel Jaraguá é o final ali Martins Fontes Martins Fontes é por ali Anhangabaú por ali onde tudo isso aconteceu mas o que chama a atenção mais ainda é porque eles não se contentam em levar o seu bem existe aquela história do prazer de maltratar de agredir de judiar de matar às vezes as pessoas não reagem levam um tiro no meio da ideia que ele levou ali o outro pula a cabeça dele você viu o outro pulando a cabeça dele olha o chute ele não tinha condições de reagir a nada absolutamente nada aí mesmo quando ele estava ali em pé ele estava em defesa e o casal que estava com ele saindo do restaurante não tinha casal saindo com ele do restaurante era o ladrão que tinha abordado na verdade ele estava com dois amigos ele estava com uma outra tinha um casal que é uma loira mas não estavam acompanhando ele acho que só sabiam nessas imagens atravessaram até o hotel ali é o diário de São Paulo eles atravessaram o Estadão olha eles já estão com ele você vai passando aqui olha olha essa loira correndo pra cá eles correram eles correram quando viram que era um casal que ele ficou sozinho realmente você tem razão por isso que falaram em quatro pessoas duas que saíram com ele do restaurante e dois padrões e esses outros dois que foram abordar porque ontem ontem eu consegui o histórico do boletim de ocorrência e aí inclusive passeio até pro Lu enfim e no histórico fala exatamente isso que ele estava acompanhado com duas pessoas e uma delas que acho que era produtora alguma coisa ou amigos e aí eles só levaram o celular e dizem que na verdade quase levaram a vida também quase levaram a vida também os amigos que estavam acompanhando nem sabem direito se levaram o celular ou se fosse e amigos ou se fossem de lado enfim bom eu acho que levaram sem sair e pra estar até agora no hospital das clínicas há uma seriedade nesse caso claro nossa repórter Cintia Lima está diante do hospital das clínicas vamos ver o que ela tem pra dizer pra gente boa tarde Cintia Olá Sônia Abrão boa tarde boa tarde a todos realmente com o padre Washington continua internado aqui no hospital das clínicas existia sim a expectativa pra que ele tivesse alta hoje ficou em observação realizou todos os exames acaba sendo assustador quando a gente se deparou com essas imagens né onde vocês estavam comentando agora pela covardia pela forma com que nem ele consegue pôr as mãos na hora que cai então quer dizer é pego de surpresa essa situação onde a gente se sente extremamente impotente né diante de uma situação de assalto de roubo agressividade eles não se contentam em levar só o objeto de valor e de repente ele cai com tudo poderia estar em estado grave sim numa situação muito mais delicada mas como eu disse fez os exames está em observação ainda expectativa pra que ele tivesse alta hoje mas por enquanto as informações que a gente pode passar é que ele estava numa unidade de cuidados intensivos e que nesta tarde com o padre Washington já estaria sendo transferido pro quarto e aí a gente acredita que tudo se estabilizando ficando tudo tranquilo com certeza não deve demorar pra que ele tenha alta se não está sendo hoje muito provavelmente amanhã tá certo a gente tem o Timóteo vindo de Salvador pra São Paulo e a gente vai ter o compadre Washington indo de São Paulo pra Salvador cada um se Deus quiser já num estágio total de recuperação né Cintia ah com certeza aliás também esse estado de saúde do Timóteo que é tão querido quantas vezes já participou do nosso programa e matérias e ele que viaja esse Brasilzão todo assim como o compadre Washington pra trazer alegria pra levar boa música pra soltar o vozeirão é o dom de cada um e ambos exercem de uma maneira tão brilhante eles vão trocar de lugar mas a gente espera que lógico o compadre acaba tendo alta que o Timóteo em pouquíssimos dias também possa se sentir muito bem com a saúde estável e continuar aí nos encantando com esse vozeirão dele que a gente tanto gosta e o compadre com essa alegria e reverência que são bem características dele também exatamente obrigada viu Cintia qualquer nova informação é só chamar que a gente vai ficar em contato com a polícia agora pra saber se algum desses bandidos já foi identificado se existe pelo menos alguma pista de que logo logo eles possam estar mesmo atrás das grades tá certo daqui a pouquinho a gente volta falando isso e tem mais assunto que moça que estava com ele da loira que estava com ele Elizabeth não é bom tá aí a gente volta já já tem mais informações tem caso de polícia com ex-BBB o que foi tem caso de polícia com ex-BBB meu Deus do céu ex-BBB gosta de casa de polícia falei que eles gostam do Giroplex e tem novidade de Vanusa já tem problema de polícia e tem novidade de Vanusa novidades de Vanusa aliás é outra bomba hoje aqui no nosso programa no bafão do Felipe Campos ele vai dar as últimas informações em relação ao estado de saúde da cantora Vanusa já já gente chegou chegou de Vanusa a gente quer já ter tudo chegou chegou agora olha três e oito olha eu sempre estou acostumado a brincar com vocês enfim mas o assunto agora é muito sério o assunto realmente é sério e não dá pra gente né começar os bafões da forma como eu sempre gosto de começar sim é o seguinte o estado da nossa querida amada cantora Vanusa não é nada bem Sra.de Abrão há umas duas semanas atrás eu recebi uma informação eu recebi uma informação que a Vanusa não receberia a mais alta como assim? não receberia a mais alta? não receberia a mais alta internada pra sempre? internada iria ficar pra sempre internada e que talvez ela nem voltasse ao apartamento dela porque aqui em São Paulo nós sabemos ali na vida da Rio Branco sim que poderia ter sido perdido por falta de pagamento de condomínio tá e aquilo ficou e eu tentando falar com o Rafa com o Rafael Vanuti e nada de eu conseguir falar com ele ontem eu consegui falar com o Rafa sim nós conversamos praticamente por uma hora tá e durante a conversa ele foi abrindo algumas coisas primeiro não existe nenhuma possibilidade de perder o apartamento o apartamento é do Rafael está em ordem não existe dívida de condomínio ele está pagando está no nome dele o apartamento é dele inclusive foi o apartamento que ele deu pra ela morar quando ele saiu da casa dos artistas sim é o mesmo até hoje que ele comprou lá tá lá bonitinho fechado porém o estado de saúde da Vanusa está bem delicado quando me disseram me disseram que ela estava com um quadro de esquizofrenia que por isso que ela não deixaria mais a clínica levando em consideração que a Vanusa tem 75 anos de idade porém nós olhamos assim a gente nem acredita que a Vanusa esteja com 75 anos de idade o Rafa disse o seguinte Fê, eu não falei absolutamente nada eu vou falar exatamente o que o Rafael me disse Fê, eu não falei absolutamente nada porque nós não temos novidades porém nós fizemos uns exames na minha mãe faz mais ou menos uma semana e eles estão meio que fechando um diagnóstico diagnóstico de Alzheimer Alzheimer porém ainda não é certeza que ela esteja com Alzheimer daqui 15 dias eles irão fazer uma nova bateria de exames inclusive ele me disse que são exames carérrimos que ele está custeando absolutamente tudo porque também pode haver uma ou Alzheimer ou ela pode estar também com algum com uma leve esclerose esclerose múltipla ela disse que ela emagreceu muito muito disse que ela perdeu mais ou menos quase 30 quilos imagina a Vanusa ela é uma mulher franzina ela é uma mulher que ela nunca foi obesa ou gordinha a Vanusa sempre manteve um corpo você imagina a Vanusa 30 quilos mais magra esquelética então assim agora ela está retomando diz que ela está começando a se alimentar novamente e diz que ela está começando a pegar a pegar peso novamente diz que toda a história da Vanusa o drama que está vivendo a nossa cantora Vanusa é realmente esse porém não o diagnóstico ainda não é preciso não é preciso mas ele é sombrio é muito sombrio pois ainda não fecharam o diagnóstico mas os médicos trabalham com a suspeita de Alzheimer e também de esclerose múltipla então assim eu acho assim que a Vanusa aos 75 anos com tanta história que ela construiu com toda a família que ela construiu com os filhos que ela tem maravilhosos Amanda Aretha até o próprio Havai Alvanucci eu acho que eu acho que é tão é tão triste você dar esse tipo de notícia e principalmente quando você é amigo da pessoa sim a Vanusa que ensinou ele a dirigir a dirigir foi é verdade foi ela que ele não aprendeu mas ela ensinou eu conheci eu conheci essa pessoa aqui há 20 anos atrás na casa de uma amiga nossa e quem estava lá Vanusa Vanusa cantando fazendo um show pra mim e pro Thiago Rocha eram poucas pessoas não era? e é muito louco isso a gente a gente viu que a carreira da Vanusa começou a dar uma balançada por conta justamente da falta de memória e se a gente for analisar de forma fria o que faz o Alzheimer e o que faz a esclerose ela bagunça um pouco dos seus sentidos da sua memória nem ela sabia o motivo do esquecimento na época lembra? pois é será que são os medicamentos? será que eu fiquei nervosa? será que eu esqueci o hino? muita gente falava que era mistura de medicamento com álcool a história do hino aquela coisa toda então até você buscar a raiz desse problema e quando a gente fala de cérebro é um negócio maluco porque é muita coisa ninguém chega então assim eu de fato eu prefiro esperar mas é muito triste que uma pessoa como a Vanusa dona de um talento ímpar esteja passando por esse momento tão delicado e que foi o que o Rafael disse eu não tinha absolutamente nada pra dizer eu falei mas isso já é uma informação porque o nosso público é o público da Vanusa é o público do Agnaldo Timóteo e querem saber são pessoas que perguntam que ficam atrás querem saber qual é o real estado de saúde e é isso infelizmente que está acontecendo com a cantora Vanusa deixa eu só mostrar aqui pra vocês a homenagem que o Rafael Vanuti fez no Instagram dele no dia das mães ele colocou esse depoimento da Vanusa que estava grávida dele olha e o título da matéria inclusive era esse aqui este filho não veio ao acaso foi feito com muito amor ela estava naquela época vivendo um relacionamento com o Augusto César Vanuti esse grande diretor de TV deu essa entrevista se não me engano foi pra revista Amiga e aí ele colocou e aqui ele disse só o seguinte rapidinho das inúmeras lições da vida que você me deu a mais marcante sempre foi você me colocar como homem da família isso me fez amadurecer muito acreditar sempre no meu potencial e que sou capaz por tudo que me ensinou eu tenho orgulho de dizer que tenho orgulho do homem que me tornei você me ensinou a ser você me ensinou a sempre fazer o diferente acreditar ser de verdade e vou ser assim eternamente te amo minha mãe disse o Rafa Vanuti bonito né linda homenagem a foto é linda também dela grávida dele aí enfim essas são as informações do Felipe Campos já já a treta entre o Gabriel não é e o ovelha por conta da Mara a coisa teve continuação já já você vai ver aqui hoje tem porque hoje tem a resposta do ovelha hoje tem a resposta do ovelha sobre o que ele falou lá no jogo das três pistas na frente do Silvio Santos que ele tinha tido um romance com a Mara que rolava até hoje então aí vocês já imaginam né bom vamos saber dessa treta aí do Gabriel com o ovelha eu espero que eles já estejam meio que brincando com essa situação acho que não dá pra ficar sério pra valer como ontem pintou um climão a gente falou com o ovelha pediu uma resposta pra ele vocês vão ver agora a gente conversou de novo com o Gabriel ele não amoleceu muito na conversa e a resposta do ovelha parece que também é uma coisa não vai piorar mais dura não sei deixa pro seu canal do Youtube não vai piorar deixa pro seu Instagram Sônia Abraão isso vai dar uma confusão isso vai dar uma confusão eu acho que vai piorar declaração do ovelha é se ele insistir nessa história de namoro ele é doido eu não vou entender onde ele está querendo chegar mas primeiro vamos ouvir o novo recado do Gabriel Torres o noivo da Mara ele ainda parece estar super bravo essa história é áudio é áudio é áudio é vídeo é vídeo não Sônia Abraão vamos lá vamos ver Oi Sônia nossa rainha Vlad Felipe Tiago boa tarde pra vocês bom gente eu vim aqui tentar esclarecer essa situação esse papo que anda rolando o ovelha foi no programa do Silvio Santos e falou que tem um caso com a Mara é isso aí aí os meus amigos seguidores começaram a me mandar mensagens perguntando Gabriel e aí com o ovelha olha a Mara participou do reality show a fazenda com o ovelha e o ovelha ficava com aquele papinho dele sem você não viverei ia pra lá pra cá risadinha aí eu conheci o ovelha ele vinha muito em casa a gente fazia música conversava bastante só que aí depois de um tempo três horas da manhã como ele falou falou no programa do Silvio Santos não falou pra mim na minha cara eu quero ver ele falar isso na minha cara ele começou a tocar o telefone da Mara a Mara dava risada pra lá pra cá e aí será que é o ovelha gente eu toso ou não toso o ovelha o que você me diz beijo gente todo mundo que acompanha todo mundo que acompanha aí o tarde a sua me dê a sua opinião toso tosa 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 não tosa não tosa não tosa vai mexer com a mulher dos outros não tosa não tosa não tosa tosa ou não tosa faz uma prancha faz escopo merece não é possível ele vai falar ele vai falar ele mandou uma resposta longa ele mandou uma resposta longa eu acho que ele já fez a chapinha fez eu acho então vamos lá estão preparados já na cara do Vlad eu to com medo olha toa 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 isso pode virar uma encrenca de graça ou ele ou é a pegadinha dos dois que eu preferiria juro pra vocês ter sido feita de boba e que isso fosse uma pegadinha porque não acho legal não acho que vai piorar essa briga vamos ver agora vamos lá boa tarde Sônia Abrão boa tarde Felipe boa tarde Vladimir boa tarde Thiago boa tarde é uma coisa engraçada né bicho eu com esse romance que eu tenho com a Mara que é uma coisa muito particular minha e dela e de repente o Gabriel fica nervosinho tá nervosinho Gabriel porque eu tenho esse romance com a Mara eu namoro com você também bicho se for esse o problema eu namoro com você também bom Gabriel você falou uma coisa que eu fiquei aqui na expectativa bicho quero ver ele falar na minha cara eu falo na sua cara a hora que você quiser é velho eu não tenho problemas com com pessoas querendo dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer eu falo isso toda a vida que eu estou conversando com ela e falo pra você também gosto dela e acabou e daí o que você tá querendo comigo bicho essa amizade que eu tenho com a Mara esse romance meu com a Mara é muito antigo Sônia Abrão nós conhecemos em Salvador ela tinha 15 anos e aí pintou uma química totalmente grandiosa e o tempo foi passando e a gente começou a se comunicar quando ela veio pra São Paulo tudo bem nós continuamos a nos comunicar mas ninguém nunca soube disso que era uma coisa totalmente lá arrumei Julieta o que aconteceu o tempo passou e eu fui convidado pra fazer a fazenda onde eu tava sendo eu fui uma pessoa que comecei a recepcionar todos os participantes quando eu vi entrou a Mara e eu pronto ali foi a gota d'água pra gente voltar tudo de novo mas mesmo assim eu escondi e ela também eu quando tava respondendo pro Silvio Santos ninguém deixou eu molhar o bico porque o programa tem um time e eu conheço o time de TV a gente tem que botar pra frente pra dar um impacto e aí surgiu esse bafafá todo essa conversação toda o mundo todo me ligando e eu sem saber o que era a minha brincadeira que eu fiz com a Mara eu e a Mara nós falamos de madrugada falamos é duas horas da manhã a gente três horas da manhã mas a gente conversa sobre espiritualismo sobre televisão sobre time sobre carreira é isso que a gente conversa e quando a gente termina a conversa a gente fala te amo e você eu também te amo é um amor espiritual e quando eu ia pra casa da Mara que a gente ficava brincando ali fazendo música eu e o Gabriel eu fiquei feliz porque o Gabriel começou a tomar conta dela porque ela sempre foi uma pessoa sozinha nunca teve a sorte de encontrar um grande cara como eu e eu como protetor ficava ali olha faz assim vamos fazer assim e tudo deu certo até eu falar estas coisas no programa do Silvio moral da história não passa de uma brincadeira Mara é minha amiga Gabriel é meu amigo a gente tem um amor grandioso é um amor de família nós nos amamos de verdade agora se eu de madrugada ligo pra ela ela liga pra mim é um problema só nosso ninguém pode meter o bico Gabriel não fica triste não tá bicho não vai querer brigar comigo que eu não sou de briga eu sou de paz e amor mas se você quiser eu namoro contigo também e eu digo mais uma vez Mara eu te amo beijo pra você Gabriel e pra todos que estão aí de butuca na programação da RedeTV Sônia Abrão você minha rainha preferida vai te namorar também canta Sônia amo você eu também Sônia Abrão eu também mas você tá louco você tirou velho Sônia Abrão ele quer namorar com a Sônia ele quer namorar com o Gabriel ele quer namorar com a Mara ele quer namorar com todo mundo outra dessa eu não aguento ai não duro mesmo né vocês querem falar mais alguma coisa não querem quer namorar você quer namorar o Gabriel ele quer namorar todo mundo ele fala que é um romance que o Biel não tem nada a ver com isso com que eles conversam a noite ele e a Mara depois é a amizade mas que é tudo espiritual é tudo Romeu e Julieta abriu a comporta ele quer namorar todo mundo todo mundo só pra você porque tudo é espiritual entendeu não existe pecado não entendi nada só que o Gabriel vai poder se vingar agora e a Mara fala não porque o Gabriel vai poder se vingar de toda essa história porque você lembra que ele falou da participação dele e da Mara na fazenda sim e o nome do Gabriel já está sendo cotado sério pra entrar na próxima edição da fazenda seria por conta dessa história toda será será que tudo isso foi aí ele vai namorar espiritualmente não tem nada oficial ainda ele pode dar o troco lá se ele encontrar outra pioa uma ovelhinha inclusive Sônia tem uma pioa que também tem um nome cotado pra essa próxima edição da fazenda que ela chegou a pesar mais de 100 quilos hoje está com 70 está com um corpaço fez muito sucesso na década de 1990 quem é? uma musa do axé a musa do axé a que era do ah eu sei quem é quem? eu sei quem é quem é? quem é? é ela também está cotada pra entrar na fazenda junto com o Gabriel se eu fosse o Gabriel eu ia lá e descontava mas para com isso descontava não só pra falar mas a Mara não teve nada com ovelha na fazenda ela era dançarina nada ela chegou a pesar mais de 100 quilos a mulata entrou em depressão Débora Brasil não é a Renata ela teve compulsão alimentar é a outra que foi inclusive do Tchacabu não foi? não foi outro grupo olha aqui gente tem duas coisas enquanto vocês tentam adivinhar porque o Vlad resolveu derrever o cérebro do Felipe depois tem o antes e o depois dela que eu deixei com a produção depois a gente vê se dá pra mostrar e o Carlinhos Maia está casando agora né aliás falar em casamento é agora olha aqui gente Roberto Carlos o jogador conheceu Roberto Carlos o cantor foi um dia muito especial essa informação olha aí está no portal UOL encontro de reis realmente que legal olha aí dois Roberto Carlos um só da música e outro do futebol ganhou uma camisinha muito legal nós temos já e já imagens do casamento do Carlinhos Maia é agora 4 e meia 4 e meia estava marcado 4 e meia são os preparativos 4 e meia era pra ter começado a cerimônia não começou ainda e a polícia diz que risco de rompimento da barragem na fazenda do Gustavo Lima deve zerar em dois dias então fiquem tranquilos as providências olha lá olha que lindo que espetáculo meu Deus tem que ser na rua eu amo girassol olha que lindo a marmita deixa eu só ficar assistindo que lindo que lindo e tem a musa da fazenda nossa que lindo gente vai para é olha vai mesmo mais de 6 mil girassóis ah jura eu já estava feliz com só 6 mil que lindo girassóis né Valine demais de lindo dá vontade de ir né dá vontade já está lá que maravilha viu bom antes do Vlad revelar quem vai participar da fazenda mais fotos no casamento agora são fotos mesmo 6 mil girassóis 6 mil 6 mil girassóis se solta o papagaio lá ele acaba com a decoração inteira ele come tudo 6 mil girassóis que capricho as margens do rio são francisco pois é na cidade do canhão é na cidade de piranhas em alagoas né 3 caminhões de comidinhas 3 você tem noção que é 3 caminhões chegaram hoje 3 caminhões de comida olha que capricho gente olha o luxo disso gente olha como vai ser a festa as atrações mas tudo tudo vai ser a loki e a loki o esley safadão é mesmo mas tem uma banda aquela banda tem gente que não vai e o dia tá bonito é tinha um boato de que não iam e não vão mesmo não vão a loki pode falar pode falar tá aí o inderson nunes e luísa sonza eles não tinham ido ontem a festa de pré-casamento que era também um ensaio pros padrinhos eles não compareceram olha que lindas nos pés de são francisco sabe que o tirulipa que é um dos padrinhos também se eu não me engano ele foi um dos primeiros a mostrar aí ó ele foi um dos primeiros a mostrar as alianças porque ele ficou encantado com as alianças linda hein você sabe o que vai ter pra comer Felipe? o que? o que? ó são três caminhões de comida é então são três caminhões de comida tem uma mesa de suspiros assinado pela chefe Priscila Cantinho que é ótima tem suspiro de laranja com recheio de chocolate belga suspiro de baunilha suspiro de queijo você não gosta? pode coisa com sustância carne louca vai ter suspiro essa aqui são só os doces ah só tem doces cada chefe assina os salgados os doces não são três caminhões de comida eles vão suspirar depois mas lá na hora tem toda essa linha aqui assinada pela você sabe que toda essa estrutura começou a ser montada no sábado claro mas uma estrutura desse tamanho eles começaram a montar tudo mas nem o Rock in Rio começa tão antes trabalharam com toda a previsão de tempo justamente pra no show dar um vendaval e voar tudo tem que expir credo para mas ele que deu o Tirulipa que deu as alianças de presente por isso que ele mostrou em primeira mão é do noivo e da noiva são iguais eu nunca vi homem com aliança de pedrinhas assim né pedrinhas olha eu né brilhante e eu pedrinhas olha que linda gente muito linda o Tirulipa não vai casar hã? por que? não eu acho que ele já é casado não o Tirulipa já é casado já é casado já mas lindo mas seis mil girassóis eu quero ver sabe eu quero ver é o look dessa gente toda amanhã 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 você vai falar tudo né vocês vão passar a tarde na boca mas olha eu vou te falar muito legal gostei amei a ideia incrível olha que lindo olha esse terno do Kevinho aqui se aprova esse look então vai lá ele tá lá e mostrou se aprova esse look não dá pra ver direito não dá pra ver é por que? olha lá esse aí bonito é bonito mas pra ser um lugar tão aberto né gente com colete mais empacotado desse jeito né é mas vai como? eu acho que ele tá elegante eu achei elegante podia ser uma coisa mais casual mais sunset no final da tarde mais sunset nossa meu Deus né chiquésimo ele enfim comidades já chegando ao casamento do Carlinhos Maia pois é e os convidados já tão adentrando lá em Piranhas a margem tanta piranha lá é porque tinha muita piranha sabia? e aí para tchau e aí o que acontece Gretchen já chegou na festa chegou já está toda produzida tem mortos olha lá ah não gente eu me recuso o que que é? eu me recuso não não dá sem calcinha ela chegou ah que não sem calcinha ela pode ter sem calcinha mas com tabacete não quer dizer que ela esteja sem nada é promessa isso? amanhã vocês vão ver todos os detalhes dos looks dos convidados com certeza eu já não aprovo esse da da Gretchen olha é um tecido cor da pele que tem por baixo é o Circo de Soleil não? ah por que? mas como é que você vê a calça? super propital não como é que vê? ali não você não vê como é aquele gelinho de maracujá? olha só gelinho gelinho de maracujá eu acho que é tecido cor da pele gelinho de maracujá é um falso transparente parece a capa do tablet da Sônia olha aqui falando em casamento falar em batizado daqui olha chegou o convite do batizado da Laurinha a filha do Rafael Willi da Aleniqueze esse daqui deixa eu ver olha aqui esse é o do padrinho Elias Abrão olha que lindo que vem o convite então tá aqui padrinho Elias Abrão dentro da caixinha vem uma toalhinha azul e vem os bem batizados não são bem casados são bem batizados esse aqui é do Elias esse aqui é meu então né deixa eu aqui ó madrinha Sônia Abrão olha que lindinho o convite a caixinha é essa só que mulher a toalhinha é cor de rosa tá que lindo e aqui tem o convite do aniversário que daqui a pouco a gente mostra lembrando que o Felipe recebeu o kit o Thiago também todo mundo eu estarei obrigado o Rafael e a Aline todo mundo vai estar lá tá beijo Rafa beijo Aline beijo Laurinha sábado a gente se vê e agora a gente vai girar e já volta beijo gente tchau beijo 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 beijo